Olá, está no ar o programa Seu Direito. Nesta edição, o assunto é empreendedorismo. Você sabia que cada vez mais jovens estão interessados em montar o próprio negócio? É isso mesmo, somente aqui em Santa Catarina, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor está ligado a mais de 25 mil empresas que contribuem, de alguma forma, para a geração de mais de 35 mil empregos de jovens no Estado. Hoje você vai conhecer casos de sucesso de jovens ousados que já construíram uma marca no meio empresarial e vai acompanhar no estúdio a entrevista com um consultor da Fiesc que vai explicar a importância da participação da juventude na livre iniciativa. Tudo isso agora no programa Seu Direito, que já está no ar. Ousadia, disciplina, persistência? Qual é o perfil do jovem que deseja ser bem-sucedido no ramo dos negócios? O programa Seu Direito acompanhou de perto histórias de empreendedores que, apesar da pouca idade, já demonstram muita experiência quando o assunto é montar o próprio negócio. Na reportagem a seguir, você vai saber como se dá a participação dos jovens no ramo empresarial e vai conhecer ainda a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que busca incentivar estes empreendedores em Santa Catarina. A reportagem é de Rose Padilha. Santa Catarina tem cerca de 500 quilômetros de costa e uma tradição marítima anterior à colonização. O estado é considerado um dos grandes polos náuticos do país e abriga uma série de empresas especializadas na fabricação dos mais variados tipos de embarcações. De olho no mercado cada vez mais sofisticado de barcos de passeio, os jovens Bruno Selva e Rafael Teschi decidiram fazer uma sociedade. A empresa, montada por eles, é um dos 40 empreendimentos que fazem parte do Parque Celta, destinado ao desenvolvimento de tecnologia de ponta, notadamente na área da informatização. O negócio cabe todo nesta sala, onde é produzido o programa de tecnologia para barcos de passeio, desenvolvido a partir da criatividade e do empreendedorismo dos dois sócios. A visão e ousadia dos jovens abriu para a empresa um verdadeiro mar de oportunidades. E eles garantem, para quem tem uma boa ideia, os ventos sopram a favor. Hoje no Brasil, a gente já está conseguindo ver a importância de investir em empresas inovadoras no começo. Então, são as chamadas de startups. O governo já tem alguns projetos, algumas leis de incentivos, alguns financiamentos importantes para essas empresas, para mostrar para o jovem que o único caminho não é ele conseguir um emprego. Ele pode começar a criar valor a partir de um negócio que ele criou e o governo, ou até a questão de investidores, já apoiarem isso e mostrar esse novo caminho para o jovem. Peter Santana, 28 anos, é um exemplo de que pouca idade e sucesso profissional podem andar juntos. Natural de Criciúma, sul do estado, é diretor executivo de uma empresa de marketing criada por ele há 10 anos em Florianópolis. Graduado em administração e marketing, Peter conta que sempre quis ser independente e, aos 16 anos, começou a construir o seu projeto profissional. Hoje, o jovem empreendedor está consolidado no mercado e tem clientes em todo o Brasil. A empresa dele é especializada em pesquisas de avaliação e monitoramento da qualidade de atendimento por meio da ferramenta Cliente Avaliador. Ela oferece aos gestores percepções de clientes sobre suas experiências de atendimento. Nesses 10 anos, eu já rodei mais de 500 mil quilômetros visitando clientes em todos os estados, trabalhando muito tempo de graça para poder ter um feedback, ter uma resposta positiva dos clientes. E hoje, passando esse tempo todo, a gente já consegue ter excelentes resultados, até gerando cases com relação à rentabilidade desses resultados que a gente plantou durante muitos anos de atividade. Eu desenvolvi, nesses anos, uma fórmula matemática que é muito simples, que é trabalho mais foco igual resultado. Então, se tu é acordar cedo, dormir tarde, esquecer que existe o final de semana, às vezes, em alguns casos. Para mim, todo dia é segunda-feira de manhã, não existe, eu odeio segunda-feira, todo dia é um dia bom, todo dia é um dia de fazer o negócio acontecer. E, no final do dia, a gente tem que olhar para trás e dizer, não, hoje o dia valeu a pena e amanhã tem mais, porque quem espera não vai alcançar. Com a geração de quase 6 mil empregos no Estado, as empresas participantes do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, SEGESC, têm importante participação no desenvolvimento econômico do Estado. Para o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, os números são resultado da profissionalização, ousadia e comprometimento dos jovens empresários de Santa Catarina. Temos atividades como visita técnicas às empresas, missões empresariais, nós temos eventos de capacitação, cursos, participações de reuniões, nós temos um grande trabalho, que é o Feirão do Imposto, que esse ano está indo para o 11º ano. Nós temos atividades como, por exemplo, nós temos a Universidade Corporativa SEGESC, que são eventos e ações de capacitação para esse jovem empreendedor, lembrando que todos esses jovens, eles têm o seu próprio negócio, ou trabalham em uma empresa familiar, ou estão pensando em abrir o seu próprio negócio. E aí eles vêm participar dos núcleos setoriais, lá, esses núcleos ligados às associações empresariais. Outro segmento com forte atuação no mercado e foco no crescimento das empresas é a Enflo, Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis. O presidente da entidade, Tito Schmidt, é um entusiasta quando o assunto é o jovem empreendedor. A associação mantém o núcleo de jovens empreendedores de São José, que utiliza a metodologia do programa Empreender do SEBRAE. O método busca encontrar soluções conjuntas. Assim, permite que problemas comuns sejam resolvidos mais facilmente e que as oportunidades sejam aproveitadas de forma rápida. A Enflo trabalha com três frentes de trabalho no setor jovem. O Balcão do Empreendedor, o Núcleo de Jovens Empreendedores e o Projeto Pescar, este último voltado a cidadãos de baixa renda. Nós buscamos os jovens na sua residência, na sua casa, nos bolsões mais pobres, infelizmente, da nossa região, sabendo como é que eles vivem, eles juntamente com suas famílias, com os nossos profissionais vão lá, psicólogos e os nossos assistentes sociais, vão saber em loco como é que vivem esses jovens e o que nós podemos fazer por eles. Então, são grupos que se fecham entre 15 a 20 alunos, onde nós acompanhamos aqui a Enflo, nós diretores e empresários, buscando desenvolvê-los nas mais diferentes áreas também, juntamente com o nosso pessoal interno, que faz toda a coordenação disso e que busca exatamente o conteúdo, que cria o conteúdo, a importância de cada conteúdo desse, naquilo que cada um tem aptidão e que está voltado para se tornarem profissionais e depois de passarem aqui conosco praticamente um ano, eles estarão aptos a desenvolverem aí os primeiros trabalhos específicos em cada área que escolheram. A Lei 15.833 de 2012, que criou a Semana de Incentivo ao Jovem Empreendedor em Santa Catarina, será comemorada anualmente na segunda semana do mês de junho. Entre os objetivos estão a capacitação para a descoberta vocacional do espírito empreendedor e também mostrar que as leis do mercado podem oferecer oportunidades de gerar emprego e renda para quem souber aproveitá-las. O autor da lei, deputado Carlos Chiodini, diz que ao implementar o dispositivo, Santa Catarina dá um exemplo para o país. Mais que isso, estimula o desenvolvimento de novas lideranças. Entendo que a importância disso é nós valorizarmos a data, usarmos uma semana do ano para a conscientização e educação dos nossos jovens com o viés empreendedor. O empreendedor, nas suas diversas facetas, pode ser o empreendedor individual, o profissional liberal, o estudante, a dona de casa, todos são empreendedores. Pessoas que usam da criatividade para inovar e construir coisas novas para a sua comunidade, para o seu meio, para a sua empresa, assim por diante. Não saia daí, no próximo bloco continuamos falando sobre a participação dos jovens catarinenses no empreendedorismo. No estúdio, uma entrevista com o consultor da Fiesc que vai dar dicas para quem quer montar o próprio negócio. É um instante só e a gente já volta. O programa Seu Direito de hoje fala sobre o aumento no número de jovens interessados pelo empreendedorismo e traz casos de sucesso daqueles que se tornaram líderes, consolidando uma marca em diferentes ramos de negócio. Com a gente aqui no estúdio, o consultor da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Paulo de Tarso Guilhom, que traz mais informações sobre a importância dos jovens empreendedores para o desenvolvimento da economia no Estado. Paulo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A Federação das Indústrias que agradece a oportunidade de estar presente aqui na minha pessoa. Obrigada, Paulo. Qual é a importância da participação do jovem para dar uma cara nova para o empreendedorismo em Santa Catarina? Bom, é o seguinte, o mercado é constituído basicamente como se pensasse em um grande encontro de forças da família, governo e empresas. São as empresas que fazem a arrecadação do governo aumentar ou diminuir em função da economia. Ou seja, as empresas criam trabalho, criam renda, criam emprego. E isso é importantíssimo porque faz a economia movimentar. Teoricamente, quanto mais empresas você tiver, melhor a saúde da economia. E as micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, elas são mais ou menos 99% do universo aqui do Estado de Santa Catarina. Então, é de fundamental importância que esses jovens aprendam as questões do empreendedorismo, de repente, antes de se lançar. Aprendam essa cultura que foi trazida aqui para Santa Catarina, principalmente pelos imigrantes das diversas etnias que compõem a sociedade catarinense. Então, o estímulo ao empreendedorismo através dessa lei 15.833, que foi criada, é um estímulo interessante que não pode ficar somente na semana, mas deixar alguns alicerces para o futuro desses próprios jovens. Hoje, para o jovem que pensa em montar o próprio negócio, quais são os ramos que mais estão crescendo em Santa Catarina e que podem ser explorados? Olha, o ramo de tecnologia é um ramo, assim, bem abrangente, bem universal. E ele pode ser encaixado em qualquer segmento da atividade econômica. Por exemplo, se você está dentro de uma universidade, provavelmente tem lá um setor de incubadoras de base tecnológica. Essas incubadoras são de fundamental importância para receber os jovens e na interação dele com os professores e com a comunidade empresarial é que surgem muitas oportunidades de desenvolvimento de novos trabalhos, novas empresas, entendeu? Então, essa parte de eletrônica, mecatrônica, enfim, a tecnologia de ponta, ela é fundamental para o futuro de qualquer nação, principalmente aqui do Brasil, que nós entramos num estágio de competitividade muito aguçada com os demais componentes, com os demais países do mundo internacional. E existe falta de jovens, de pessoas nesse campo aí, na área da tecnologia? Existe. Em Santa Catarina, você tem aqui, se não me falha a memória, cerca de mil empregos deixam de ser preenchidos anualmente nessa área de base tecnológica porque falta mão de obra qualificada. Então, essa lei é importante para despertar o interesse do jovem e também não ficar só nisso, como eu falei, mas criar um alicerce, alguma coisa de base para o futuro que possa ser através de capacitação, ensinar essas pessoas, esses jovens, o que eles podem fazer quando chegar no mercado de trabalho. Qual é a dica que o senhor daria para o jovem que pensa em montar o próprio negócio, mas que às vezes está meio inseguro de como proceder? Olha, são duas coisas, gastar muita sola de sapato e muito fosfato pensando em que área que ele deve trabalhar. E para isso existe uma ferramenta na gestão dos negócios, de qualquer negócio, não pessoalmente pequeno, chamado plano de negócios. Essa é uma ferramenta fundamental. Todo jovem, antes de começar, ele deveria trabalhar essa questão do plano de negócios porque ali você vai projetar desempenho em mercado, você vai projetar em termos de competitividade quem são os seus concorrentes, custos, receitas, essa coisa toda que é importante e não somente a ideia. A ideia é uma coisa genial, é sensacional e deve ser incentivada através dessa lei. Mas o que deve ficar é a questão da gestão dos pequenos negócios. Como se gere uma empresa, seja de pequeno porte ou não. E o jovem catarinense, ele está bem assistido nessa área, em cursos, em capacitações para encorajá-lo a montar o seu negócio? Olha, o sistema S, de uma maneira geral, e o SEBRAE principalmente, ele, independente da idade do empreendedor, ele presta uma assistência interessante. Agora, evidentemente que eu creio que no caso da educação do Estado, estadual, educação pública, deveria haver, a exemplo que você já ouve, por exemplo, na Universidade Federal, uma espécie de escola de jovens empreendedores, entendeu? Onde ali ele aprendesse toda a gestão do negócio, como se implementa uma empresa, como se deslancha essa empresa no mercado. Existe uma experiência aqui em Santa Catarina, que já tem 15 anos numa escola privada aqui de Florianópolis, que pode servir de exemplo para esse tipo de sugestão que eu estou dando agora. E qual é o perfil do jovem empreendedor de hoje? O que ele precisa ter? Em primeiro lugar, é ter vontade de abrir um negócio, mas principalmente ter noção de que o empreendimento não é só a ideia, é a questão da gestão. Hoje, aqui no Brasil, de cada quatro empresas que estão abrindo hoje, somente uma vai estar funcionando daqui a dois anos. O índice de quebra é muito alto, justamente por esse problema de gestão. E isso pode ser combatido, esse problema na gestão, por essa escola de novos empreendedores que existia antigamente na Universidade Federal, aqui de Santa Catarina, ou então por uma escola de jovens empreendedores que o Estado poderia gerenciar. E a falta de experiência pode atrapalhar de alguma forma? Como trabalhar e conviver com isso? Olha, por isso que eu estou te falando que a ideia das incubadoras é uma ideia genial. Por quê? Ela junta o professor, junta o aluno, e eles vão estudar um caso de uma empresa, de um problema que existe no mercado de trabalho, entendeu? Eles vão estudar em conjunto. O professor orienta o aluno, que é um cérebro cheio de ideias, mas não tem experiência. E o que está faltando, na minha opinião, é um pouco mais de interação entre as incubadoras e o setor empresarial. A FAPESC, a Fundação de Pesquisas de Santa Catarina, ela faz isso muito bem, mas precisa fazer mais ainda, para que o empresário possa saber que uma cabeça jovem pode significar um custo bem mais baixo para ele do que fazer uma pesquisa com uma empresa contratada, por exemplo, internacional. E esse jovem pode ser uma solução para o problema da empresa dele. É um custo baratíssimo, entendeu? E um retorno que se dá há dois, três anos, que é mais ou menos o tempo que essas empresas incubadas podem ficar dentro da incubadora. E qual é a importância do associativismo nesse sentido, para dar amparo também, orientação aos jovens? Olha, o associativismo é fundamental. Eu venho trabalhando nisso há algum tempo. Essas federações, a própria Federação das Indústrias, a FACISC, enfim, a FAMPESC, a Federação das Mica e Pequenas Empresas, todas essas federações que reúnem o contingente de associados, de empresas empresariais, desculpe, essas empresas, elas trabalham já essa questão do empreendedorismo na ala jovem do empreendedorismo. Então, o trabalho dessas federações é fundamental no sentido de estimular realmente essa questão que essa lei agora está destacando, que é o empreendedorismo. E para finalizar, o senhor considera, então, importante a criação de mais esse mecanismo, essa lei, para até atrair mais jovens também e incentivá-los ainda na escola, eles ainda na escola, de repente, a montar o próprio negócio? Sem dúvida, só que você tem o seguinte, é fundamental que o Estado não fique somente nessa comemoração festiva, vamos dizer assim, e sim deixar implantado, como eu falei há pouco, uma semente futura, desenvolvendo curso de gestão de negócios, de gestão de pequenas empresas, enfim, uma escola de jovens empreendedores, que o Estado, então, poderia traçar um trabalho de empreendedorismo para poder sedimentar o caminho desses jovens. Tá ok, então, Paulo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Tudo bem, a gente agradece a possibilidade de vir aqui e falar um pouco sobre essa lei tão importante. Tá joia, e o programa Seu Direito fica por aqui, lembrando que as nossas edições podem ser acompanhadas também pelo site da Assembleia Legislativa, que aparece no seu vídeo. Nós nos encontramos na próxima semana, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri